Mais um entrou? Pô, será que essa Fernanda Narjara tem Whatsapp? Galera, hoje o Project Playtime, eu e o pessoal estamos sobrevivendo a esse mapa incrível Onde tem um monstro que quer pegar a gente e chamar um Longlegs Então, será que a gente vai conseguir escapar? Deixa um like aí pra dar sua força e vamos embora Seguinte galera, vamo lá, descenda aqui na fábrica, beleza? Todo mundo sabe o que fazer, o bicho sabe onde a gente spawn, tá galera? Então vamos esconder e espalhar Não, pra direita não, pra direita não, vem com a Fernanda Naranja Olá queridos amigos, eu vejo que todos estamos na mesma equipe e isso alegra meu coraçãozinho E corra Isso não me alegra muito não, viu? Porque quando tá no Team Fernanda dá pra falar E aí amigo, como é que você tá? É verdade Ele tá onde, ele tá onde? Não, só tive noção aqui que eu fico com medo de entrar no armário Meu irmão, os meus cachorros começaram no UFC aqui atrás O UFC de cachorro, valendo Meu irmão, tá rolando no real UFC aqui Voltei, vamo embora Sai do armário Quer dizer, peraí Opa, vamo devagar A mana tá mudada A mana tá mudada Só pra lembrar ela Que ela diz quando ela muda e não esquece e fica aí Tá Tô fazendo puzzle aqui Nossa, eu fiz muito a boa ali, João, termina isso aí Tá, tô fazendo a boa aqui Pô, é agora que o monstro não tá na cama, a gente pode se comunicar bem, hein? Eu acho que foi isso aí Camara Errei Aaaaaaah É a mão me logo logo Ai, galei Nossa, o jogo travou tanto que eu não conseguia ver as cores Alvinho, ela tá vindo por aí, cuidado com você aí O Giga tem que fazer a boa O Giga tem que fazer a boa É, o Giga tem que fazer a boa De dois aqui, hein? Ah não, o Giga, tu é O Giga errou? Acho que dá pra sobreviver aqui Errou sete vezes Tá vindo, a menina tá vindo Tá vindo mesmo aí? Beleza, eu mantenho ela aí Puxa, ela correu atrás do Giga mesmo Ignorou Só a boa, João Ah não, o Giga voltou Caraca O Giga do Ela tá atrás do Giga, ela tá atrás do Giga Ai, fiz! Terminou a parte Boa Peraí, peraí o pedaço, peraí o pedaço Mano, o negócio de vez em quando some, velho É, meio estranho Achei, achei, tá faltuando Giga foi, Giga foi, Giga foi Giga foi pra onde, velho? Foi pego Recurta o Giga Eu vou fazer isso aqui não, ela tá do lado Ela tá do lado, ela tá do lado Ela tá do lado, pô Ela quase me viu, pô Ela tá olhando pra ela, só que ela olhou pro outro lado Tá maluco que eu vou olhar pra lá Passou direto Eu evitei olhar pra ela Minha irmã tá me posando a cabeça aqui, meu Ok, pelo menos no mapa é uma coisa que dá pra se decorar Vou rever o Giga Vou rever o Giga O Giga tá passando mal já, meu Alguém tá pra rever o Giga? Não Alô, amigos, a gente tá em caos Não, amigos, tranquilo Tá aí você Leo É só eu e tu Cuidado aí, é só aí você Tá bem, tá bem Dá pra rever o Giga pelo trem, eu vou lá rever o Giga A mãe tá montada, a gente tá em guerra aí pros cachorros Cara, pra rever o Giga vai demorar, demorou pra rever o Giga O bicho tá passando mal já, velho Ah, não, eu tô apanhando, tô apanhando Aí rever o Giga Meu amigo, tá apanhando aonde, Leo? Tô perto de tu, velho Naquele minigame lá Se eu ando contigo O bicho, eu savo ver o Giga Gente, a gente tem que fazer esse aqui porque ele é muito central A gente tem que fazer logo, pô Não, mas tem vários lugares no mapa Não é obrigado por fazer isso aí, não Cara, falta um lá que eu fiz, velho Tá, tá Tô vendo, tô vendo aqui Eu vou lá, Leo Falta só um que é o da memória Que tava terminando agora Cara, falta muita coisa ainda, velho A gente tá muito atrasado Eu fiquei atrasado, velho Não tô falando, não tô zoando A gente tá muito atrasado, tipo Pelo tempo, pelas coisas que a gente deve ter feito Pega a Toy Party lá Que do meu Então alguém me escuta Mano, eu vi mão e não tem ninguém dentro da gente perto Alguém já reviveu? Não Não, eu ainda tô aqui Tô procurando lugar pra reviver o cara Ah, tu tá indo? Beleza, boa, boa, boa Tô indo procurando lugar Eu morri Meu Deus, tu morreu por que não? Tu perdeu o minigame? Tá Ok, Leo perdeu o minigame Algum deve ter escapado Ele não volta, não? Negativo É isso aí Meu jogo tá muito travado Calma, calma Eu tô certo Eu vou rever alguém aqui Morreu, a Amanda A Amanda morreu, o Giga foi pego Meu amigo e eu tô do lado do Giga Alvinho, como é que tá aí, mano? Tô fazendo, velho Já fiz dois só assim Eu preciso de você, mano Preciso de você Tô salvando a Amanda aqui Tô salvando a Amanda e ela tá matando aqui Lupei, lupei, lupei Meu amigo, tá ruim aqui, viu? Tá ruim aqui, Alvinho, tá comigo e a Amanda Talvez ele vai pegar a Amanda Vou salvar o Giga Até o jogo, o som do jogo tá focado Tá rindo pra mim, tá rindo pra mim Salveu o Giga Corre, Giga, corre, Giga, corre, Giga Meu amigo, salvei todo mundo, Alvinho, que dava pra salvar A Amanda foi pega Você que é doido? Eu consigo ver a câmera... ah, não Não, não consegue, né? É porque tem um cara do qual lado? Tá, tem que fazer puzzle e salvar o... Dois foram pegos, Alvinho Eu errei Ok, ela vai pra to... Meu Deus, morreu um Eu errei de novo, ela vem aqui, 100%, ela vem aqui, 100% Tá, eu vou salvar então Salvando, espero que seja 100%, tá? Cara, pelo amor de Deus, eu não aguento mais a minha vida Salvei a Amanda, salvei a Amanda, vamos, vamos Ai, o Alvinho tá aqui, seu Alvinho tá aqui E a mulher tava com o Alvinho É Ou seja Corre, meu irmão Cara, fala três pares aí pra gente, é muita coisa É muita coisa Vamos fazer na área central, na área... Ai, eu falei aqui sem querer Eu esqueço que aquele outro que pisca Tem que ser na hora que pisca Não, de boa de boa É só lembrar Véi, aquele... Aquele lá da... Lá no finalzão, lá no palco Só falta um Tá, tipo, muito no final Tá muito no final Onde eu tô, só falta um também Muito só falta um, mano E muito só tem um de vida Cara, olha ao redor Cara, olha ao redor O palco é o lugar mais perigoso do jogo também Tá, tô no palco É o do Juninho dos Teclados Dois, dois... Eu vou morrer Ah, eu morri Ok, a Amanda morreu Amém Quer dizer, amém depende Quem não é a Amanda não é eu, né Vou pensar assim desde quando Dois, um, dois... Caraca, que cara simpático, né, véi? Deixa eu sobreviver? Não, você é cara simpático Mas não sou eu Ah, não, é porque... Assim, né? Filho mais um? Cara, eu acho muito... Falta mais puzzle aqui ainda Meu Deus, não vi nenhum desse totem aqui Primeiro e último totem A gente tem que terminar aquele do palco Eu tô no palco Eu consegui perder ela Perder no palco, não Eu tenho... Eu tenho... Ela tá no palco, ela tá no palco Se eu tô no palco E eu erro aqui Ah, papai! Não, tá em mim, tá em mim já Vai matar Alvinho corre, corre, corre Pegou, pegou, pegou Vai me levar Minha primeira vez Ela deve estar perto do palco ainda Ela não jogou no palco Eu vou terminar aquele do palco Que tava no finalzinho que eu falei Beleza, beleza Tô girando aqui Opa, um Dois, três Quatro E me salvar? Não Falei em... Em puzzle Meu amigo tem muito bicho aqui, velho Se eu vacilar Tô tentando ainda te salvar Tô embaixo de você Ok Ela me bateu, ela me achou Ela me achou É minha última vida Ok Morri, 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 morri Você pode me salvar agora É o Alvinho E o Alvinho tá com um problema Porque se o Alvinho me salvar Ela vai ser amandotor Meu amigo Tretas E o Alvinho falta um pra ele Alvinho se precisar Você pode vazar Mas deve é pra mim salvar Ou ou... Que susto, meu irmão Vem vei 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 Vem vei 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 Vem vei 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 e corra e corra Cambalhotas, cambalhotas. Cambalhotas. Viu pra dar cambalhotas, já dá. Foi quantas vezes eu vi o produto? Nenhuma. Tá, tem um no palco. Tem dois minguinhos no palco. Ali no palco tem dois minguinhos. Ali eu terminei o da mãozinha. Só falta da memória. O das luzinhas. Tá, a luzinha pode ter começado já, não sei. Espera um pouco, vamos procurar. Espera ela passar aqui, daí a gente vai, entendeu? O que você acha? João, acho que eu vou agora e vou me sacrificar. O que você acha? Atrás de a gente, corre! Pula, 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 pula! Pula, ela tá atrás de a gente, atrás de a gente! Não sei se ela viu a gente, mas ela tava atrás de a gente, literalmente. Com esse grito que tu deu, ela ouviu. João, você tava atrás de a gente, literalmente. Ah, eu dei de cara com ela, eu dei de cara com ela. Ela tá ali em cima, ela tá ali em cima. Ela não me viu, ela não me viu. Ela tá ali em cima do palco, tipo, observando por cima. Vê se tu acha algum outro. Tô procurando outro. Tô procurando outro. Ah, mas a Fernanda tá... Parada. Que Fernanda? Tem um. Além de vocês, dois, tem mais uma pessoa. Tem não. Tem sim! Tem? Tem? Só viu a ver até agora. Ah, pô. É porque a outra tá parada, pô. Pelo que ela parada, ela. Uf, boi, do nada. Ela tá no palco ainda. Boa. Tem que achar um incompleto, tá? Me falta um. Tipo, esse um deve tá horrível, velho. Achei! Tu faz aí? Eu faço, eu faço. Não faço não, ela me achou! João, dá pra ir pro palco agora e terminar. Tá. Ela tá me batendo, ela tá me batendo. Vai lá, João, eu confio em você! Meu irmão, tô muito longe do palco. Ah, a gente perdeu gente muito cedo na partida, velho. Era esse daí que a gente tava fazendo dele comigo. Nossa, esse da memória é muito ruim, cara. Oi? Só mais um. Lembra da memória? Boa, boa. Peguei um pedaço e vou salvar o vinho. Dá pra salvar o vinho ainda? Dá. Me viu? Oxe, meu irmão. Que isso? Eu morri. Não. Morri? É, os bichos te pegou, pô. Mano, mas eu tirei... Nenhum saiu, pô. Não é possível. É, o meu também aconteceu isso. Nenhum tinha saído. NÃO! Eu puxei a perna! Aperta! A porta! Aperta! 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 Cara, foi uma boa partida aí, tá ligado? Foi louco, foi louco, foi louco. Foi louco, foi louco. Nossa, que foi muito da hora, foi muito da hora. Nossa, dá muito medo do meu irmão falando do Lego, Lego. Dá. Pois é, né? Que loucura, quem diria? Que susto, né, mano? É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Gostou o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Valeu, beijo. Até mais. Pai. Tchau, tchau.